Aditivos são substâncias sem valor nutritivo, mas que adicionadas aos alimentos durante a fabricação, garantem mais sabor ou cor ou aumentam o prazo de validade, por exemplo. Hoje a Anvisa regula o uso de 350 aditivos. 150 são conhecidos como BPF ou Boas Práticas de Fabricação. As empresas decidem o quanto vão usar em cada produto. Há dois anos, a Organização Mundial de Saúde reavaliou alguns aditivos. Seis que tinham o uso liberado passaram a ter restrições. Agora, a Anvisa e as agências de vigilância sanitária do Mercosul também adotaram as recomendações da OMS. Entre os aditivos que vão ter a quantidade máxima regulada pela Anvisa, dois são feitos com base no alumínio. Estudos indicam que se esse metal for consumido em excesso, pode causar vários problemas de saúde. Os aditivos com alumínio são usados em alimentos em pó, como sopas, caldos e temperos. Segundo a Anvisa, o consumo dessa substância deve ser de no máximo 60 miligramas por semana. Depois de saber dos riscos, essa dona de casa desistiu da compra. Essa nutricionista explica que não é preciso eliminar o uso desses produtos, basta diminuir as quantidades. Em grandes quantidades ele é acumulado no organismo e pode causar até distúrbios neurológicos, chegando a dar câncer também. Então, algumas doenças podem ser prevenidas se a gente diminuir o consumo dos alimentos que contêm essa substância. A pessoa que se alimenta de uma alimentação mais variada, mais natural possível, ela realmente estaria prevenindo esse problema. Só poderia ocorrer caso se ultrapassasse esse limite. Por isso que o limite foi estabelecido. Daqui a 180 dias, a indústria terá que adequar seus produtos, adequando o limite dos aditivos desses alimentos.